É porque o pai tinha informação de que as meninas iriam pra festa no sítio. Já a mãe das duas garotas tinha outra informação. Ela imaginava que as garotas iriam pra uma festa de Halloween da escola, uma festa sem bebida, e depois dormiriam na casa de uma outra colega. Já o pai da Rayane imaginava que a filha dormiria aqui. Na casa das duas irmãs. Foi nosso erro, não foi só o deles. Foi o nosso erro. Foi confiar demais. A gente confiamos demais nos nossos filhos, nas nossas filhas. E deu nisso, porque se ele tivesse descido do carro e conversado comigo, eu ia descobrir. Porque ele sabia que ela estava indo pra essa festa. E você não. E eu não sabia. Uma sequência de mentira que levou a todo esse mistério. Da onde que surgiu a ideia de mentir pros pais? É porque a gente sabia já que eles não iam deixar. Se a gente pedisse, ah, a gente quer ir numa festa, num sítio. Por que vocês acham que eles não deixariam? Pela festa ser, tipo, num lugar que não tem nada. Afastado. E também pelas bebidas e pelo... Eles sabem como que é essas festas, esses lugares, então eles não deixariam. A mãe das garotas se diz revoltada com a suposta acusação do pai de Rayane de que as amigas não teriam dado todo o suporte para a filha dele. Ele tem que pensar nas palavras que ele está falando, porque ele não estava lá. Isso é suposição da cabeça dele. O que ele acha? Ele não sabe o tanto que as minhas filhas tentaram segurar a Rayane na festa. O tanto que elas falaram, não, você não vai, vocês vão ficar. E elas estavam alcoolisadas. Então, assim, ele está querendo uma responsabilidade que nem ele teve. As duas irmãs voltaram para casa depois da festa por volta de seis horas da manhã. Foram descansar e depois do meio-dia, este telefone tocou. Era a mãe da Rayane, desesperada. Ela pediu para conversar com a filha. Foi quando uma das meninas disse que a Rayane não estava aqui e contou que por volta da meia-noite elas se despediram na festa e a Rayane falou que voltaria para casa de carona com o próprio pai, que inclusive já estaria aguardando por ela no portão do sítio. Aí ela falou, se a Rayane, onde que a Rayane estava? Aí eu falei, ué, o pai da Rayane foi buscar ela lá no sítio. Aí ela, sério? Mas que horas? Começou a fazer pergunta e eu respondia. Aí eu falei, nossa, mas é sério que o pai dela não foi buscar ela? Aí ela, sério, o pai dela não saiu. A gente nem sabia. Para a gente ela ia dormir na sua casa. Eu falei, sim, ela ia realmente. Só que ela quis ir embora mais cedo. A polícia conseguiu descobrir que o celular de Rayane foi usado pela última vez na cidade de Jacareí. A antena que captou o sinal do celular fica na zona rural da cidade, em Maristensa, onde há pelo menos 100 sítios. O local fica a pelo menos 40 quilômetros do sítio onde ocorreu a festa. É nesta região que as buscas da polícia vão se concentrar nos próximos dias. Um grupo de voluntários também vai ajudar. São devem ser amigos, pessoas que estão realmente envolvidas e querendo realmente que encontrem a minha filha. É isso que está ocorrendo. O celular da Rayane já está com a polícia. O aparelho foi encontrado na beira de uma rodovia em Jacareí. Para os próximos dias, a polícia espera conseguir a quebra do sigilo telefônico para saber se a garota ligou para alguém. No aparelho, não há registro de ligações suspeitas, mas as informações podem ter sido apagadas. Depois de mais um longo depoimento, o pai e a mãe de Rayane deixaram juntos a delegacia. Muito abalada, a dona Marlene precisou ser amparada pelo marido. Ela não conseguiu gravar a entrevista por conta do nervosismo da falta de notícias. Já é o quinto dia sem sinal de Rayane. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.